Na manhã de hoje, 30 de janeiro de 2023, policiais civis lotados na 15ª Delegacia Regional de Iporã com apoio de agentes da Força Nacional, deu cumprimento a mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 23 anos acusado da prática de tráfico de drogas. Importante salientar que o acusado, ele anteriormente cumpria medida cautelar diversa da prisão de monitoração eletrônica, sendo que descumpriu a medida, ocasionando a expedição do respectivo mandado de prisão que o foi cumprido hoje. Também o acusado, ele é investigado e já foi inclusive denunciado pela prática de roubo majorado e também de estupro. Após o cumprimento das formalidades legais, o preso encontra-se já à disposição da justiça e custodiado na cadeia pública de Iporã, Paraná. Obrigado. 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 Obrigado.